Tomara que esse notebook não bugue agora, hein? Porque daqui a pouquinho eu já tenho que ir pra gravação. Não, velho, você tá zoando, mano. Sem bateria, não. Porra, até que enfim, a cor corrompeu o arquivo. Ah, não. Se troca, loca, eu já tenho que ir pra gravação, Jean. Ah, não, velho. Eu quero que eu vou repetir de vez. É, eu tenho certeza que você aí se identificou comigo, né? Já chegou a hora de você trocar esse seu notebook velho pelo notebook flash da Samsung. Além de ter esse design super top, isso é muito leve, ele também é muito rápido, por conta da memória SSD, né? Que basicamente isso é pra deixar ele tunado. Além de deixar o notebook muito rápido, não vai ter aquele problema de corromper arquivo, né? Que vocês viram como que eu sofri. E ele liga muito rápido, né? Que serve pra você otimizar seu tempo. Que pra mim é muito importante, eu tenho certeza que pra você também, né? Porque tempo é dinheiro. E falando em tempo, a bateria dele também dura uma eternidade. Então, sem problemas. Realmente, esse notebook é um flash. Eu recomendo super. Agora, deixa eu terminar esse trabalho aqui, que daqui a pouquinho eu já tenho gravação. Falou. O que você tá fazendo aqui ainda? Vai logo comprar o seu notebook flash. O que você tá fazendo aqui?